Um oráculo, a pergunta é, a arte é política? Um guru com resposta para tudo. Nietzsche seria cancelado se tivesse redes sociais. Produz textos e Nietzsche, o estilo de Leandro Karnal. É uma das mais recentes inovações produzidas pela inteligência artificial. Essa resposta seria melhor do que aquela que eu poderia criar. Você se assustou com essa tecnologia? Já usou consciência de situação histórica. Como professor, eu me pergunto, como será o futuro da sala de aula, que parece que mal se adaptou à era da internet? Passaria no Enem? Como aprender agora que um robô pode te dar uma resposta pronta? Novidade. É complexo. Merece uma reflexão. Eu convido você a pensar comigo. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Prazer, Karnal. O ChatGPT, ou ChatGPT, ele é um robô alimentado por uma inteligência artificial. Desenvolvido no Vale do Silício significa que, diferente de uma enciclopédia que traz o dado pronto, que traz a resposta absolutamente fechada, estamos diante de alguém ou de algo que vai dialogar conosco e vai aprender e dar respostas inteligentes e que pode, cada vez mais, ser algo fora do nosso controle. Isso lhe seduz ou isso lhe assusta? Já temos estudos sobre isso. 90% dos estudantes dos Estados Unidos já se utilizaram do recurso. Um em cada três educadores tem a opinião de que ele deve ser totalmente banido. Seria possível? Essa é uma luta já perdida? Como redefinir educação e aprendizado a partir dessa novidade? Quando eu era criança e um professor pedia um trabalho, o feudalismo, as capitanias hereditárias, eu me lembro em particular de um, O Sistema Solar, nós íamos para casa, abrimos a enciclopédia Barça, havia na minha casa mais de uma enciclopédia, Novo Tesouro da Juventude, Delta La Russa e Britânica, e nós copiávamos longos trechos. Era um exercício muito mais de cópia do que de reflexão. Isso era esperado. Estávamos então na sexta, sétima, então oitava série, e nós copiávamos informações prontas. Um bom trabalho era avaliado um pouco pela quantidade de páginas. Se o aluno teve a paciência de exercitar o que a gente chama de motricidade fina, aprendíamos pouco, copiávamos muito. Hoje eu posso conversar com a inteligência, eu posso conversar através do chat GPT, eu posso chegar a uma resposta que não está pronta, que vai ser pensada, que vai ser produzida a partir de um diálogo comigo. Agora vamos à prática. Eu vou utilizar o recurso e pedir que ele produza algo que imite meu estilo, que seja um êmulo, que seja uma cópia do meu estilo. Então deixa eu escrever aqui. Crie um texto que imite o estilo de Leandro Karnal sobre tecnologia. Vamos ver. Vejam o que criou aqui imitando o estilo de Leandro Karnal. A tecnologia é um tema que desperta paixões e debates acalorados entre os mais diversos grupos. Há aqueles que acreditam que a tecnologia é a solução para todos os nossos problemas, enquanto outros enxergam nele uma ameaça à nossa privacidade e liberdade. Interessante, ele começou genérico, passaria no Enem, começou genérico e agora ele foi dando exemplos concretos sobre uma divergência. Mas afinal, o que é a tecnologia? Excelente recurso. Ele vai definir. Podemos definir tecnologia como um conjunto de técnicas e conhecimentos utilizados para criar produtos e serviços que facilitam a vida das pessoas. Aqui eu faria o questionamento porque dizer que tecnologia é um conjunto de técnicas é como definir saúde como ausência de doença e doença como ausência de saúde. Depois, dizendo que facilita a vida das pessoas, é ignorar a história. A tecnologia nem sempre é feita para facilitar. Por vezes, a tecnologia é feita para controlar um grupo e até para prejudicar um grupo. Dizer que ela é para facilitar é uma visão bastante positiva. Desde a invenção da roda até o surgimento da internet, a tecnologia tem sido responsável por transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Então, ele foi para um campo de neutralidade positiva. Eu, como historiador, já faria um senso crítico. Para quem facilitou a vida o surgimento, por exemplo, das máquinas industriais? Quem é que ganhou com isso? Quem foi beneficiado por isso? E assim por diante. Mais um trechinho. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia em si não é boa ou ruim, o que contradiz a ideia dele de que facilita a vida das pessoas. O que determina seu impacto na sociedade é o modo como ela é utilizada. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser utilizada para melhorar a eficiência de processos industriais ou para criar sistemas de vigilância invasivos. Cabe a nós decidir como queremos utilizar essa tecnologia. Excelente! Agora, ele introduziu uma duplicidade que eu introduziria. Mas, antes, ele dizia que é para facilitar a vida das pessoas. O historiador perguntaria facilitar a vida de quais pessoas, de quais grupos sociais e quem controla a tecnologia, já que a tecnologia fora das sociedades originais, indígenas, por exemplo, é sempre o privilégio de um grupo e nunca é universal. Você se reconheceu? O trecho da tecnologia não é boa nem ruim eu já utilizei em palestras, mas não é uma ideia minha, nem é uma ideia original. A tecnologia é uma ferramenta neutra. Eu já usei o exemplo de que você pode, por exemplo, usar um martelo para matar uma pessoa e pregar um prego. Bem, um texto imitando o meu estilo tem algumas facilidades, porque há centenas e centenas de textos meus na internet ou falando, e ele deve ter procurado, eu imagino, não conheço o processo, ele deve ter procurado e pensado nas características em comum. Mas vamos a um desafio maior. Nós consideramos que a criação artística e poética é própria dos seres humanos. Então, como seria perguntar a ele, por exemplo, produza um soneto em estilo de Olavo Bilac, nosso mais conhecido autor parnasiano. O que significa rigor da forma, vai ter que ter 4433. Vamos ver o que ele faz. E aí ele escreveu, Com a pena em punho e a mente atenta, Escreva essas linhas em pros e versos, Buscando na arte a forma mais acertada De expressar o amor que me disperso. Ó musa inspiradora, tu que encantas, Com teu olhar divino e suave toque, Fazei-me alma livre de desencantos E concedei-me o dom de um soneto nobre. Aí vamos, ele respeitou 4433, um soneto, Ou seja, 14 versos. Em cada verso tento descrever O amor que sinto, puro e verdadeiro, Que me faz vibrar e me faz viver. E assim, com a beleza da poesia, Escrevo essas linhas com alegria, Celebrando o amor que é meu companheiro. É um poema bem fraquinho, Não tenho nenhuma ideia original, Mas, provavelmente, se eu fosse um aluno De sexto, sétimo, oitavo ano, A quem foi demandada a tarefa De fazer um soneto, Para ver se eu domino a forma, Essa resposta seria melhor Do que aquela que eu poderia criar. Mas vamos medir as sílabas poéticas Para ver se a inteligência artificial Manteve o que seria a característica parnasiana. Versos metrificados. Vamos ver. Qua-pê-nem-punh-há-ment-chá-tem É, uma certa métrica Não rigorosíssima, Porque os versos dos terceros finais Têm menos, tem menos sílabas. Mas, em todo caso, É certamente uma ferramenta Que se aperfeiçoa. Já me disseram que se eu perguntar em inglês a resposta é ainda mais sofisticada que em português porque ele tem mais acesso e ele foi criado em inglês então ele pode crescer e pode melhorar não tem aqui nenhum verso muito bonito não tem neste soneto nenhum verso inesquecível e não tem o rigor parnasiano de Olavo Bilac e a rima também é desencontrada mas de novo, se eu fosse um aluno, criança ou adolescente obrigado a fazer um soneto isso aqui me daria uma resposta muito melhor do que eu passar horas e horas tentando resolver deixa eu pensar agora em uma pergunta mais ampla e mais filosófica uma pergunta que implique reflexão aliás eu já fiz essa pergunta em entrevista para o Vic Muniz mas vou fazer a nossa ferramenta a pergunta é a arte é política? vamos ver o que se responde a arte é política assim como a política é a arte ambas expressões da sociedade e seus anseios refletindo a luta pelo poder e a busca por liberdade em cada traço nota ou palavra que se constrói é interessante, bem feito porque a resposta vai dizer que a arte é política a política é a arte excelente opção a arte é um grito contra a opressão é a voz dos oprimidos a luz dos excluídos ela denuncia a política e aponta direção em busca de um mundo mais justo e humano a política é a luta pelo poder pela defesa dos interesses da coletividade a definição dele que a arte é um grito contra a opressão é possível quando nós temos uma arte revolucionária ou uma arte contestadora mas a arte também pode ser reacionária e consagradora de uma determinada situação social a arte é uma arma poderosa, transforma o mundo da sociedade, leva a sonhar com um futuro mais grandioso aqui entrou na versão otimista e nos dá força para lutar pela nossa liberdade não é uma resposta brilhante, mas é uma boa resposta não é uma resposta completamente equivocada ela é parcial mas de novo, se eu fosse um aluno e tivesse que responder essa questão talvez essa resposta fosse ainda melhor do que aquilo que eu pudesse pensar a começar pelo excelente começo a arte é política assim como a política é arte agora a gente pode comparar com a resposta a resposta de um ser humano que é o Vic Muniz a função da arte não é de produzir mensagens ou opiniões mas é de criar experiências em que o indivíduo ao se relacionar com a arte ele tem a sensação que ele é capaz de pensar por si mesmo a obrigação do artista é abrir esses espaços eu acho que foi o Antonin Arthur que disse que o propósito o propósito genuíno da arte é criar espaços para a vida eu acho que ele falava de uma vida intelectual que a arte é capaz de proporcionar e ela abre talvez um vácuo semântico, intelectual onde a pessoa por um segundo ela é dona daquela experiência ela não está sendo forçada a pensar desse jeito ou daquele jeito minha atividade o que ela faz que tem um valor político é justamente o fato de promover uma visão mais aberta e mais eficiente do mundo eu acho que você se você ajuda as pessoas a perceberem o mundo e reagirem de uma forma mais eficiente isso em si já é um ato de extremo engajamento político a resposta do Vic Muniz inclui uma citação do Arthur inclui certas paradas retóricas o que está pensando enquanto que aqui o chapo GPT foi direto escrevendo inclui certas humanidades, expressões certas micro expressões faciais e inclui uma experiência pessoal dele ou seja, sobre ele como grande artista plástico que é como ele pensa a arte naturalmente a resposta do Vic Muniz é muito mais rica mas eu imagino que seria muito fácil eu pedir a inteligência artificial que por exemplo citasse Arthur citasse grandes teóricos da história da arte e tentasse imitar um pouco mais inclusive o estilo do Vic Muniz de falar por enquanto, mas isso deve ser superado rapidamente essa inteligência artificial geradora de textos está muito ligada ao que encontra de forma genérica na internet eu acredito que muito em breve ela ficará mais sofisticada eu também entrevistei a grande filósofa Scarlett Martin especialista em Nietzsche na USP e ela em uma entrevista que eu adorei aliás fiz duas com ela ela acabou refletindo sobre hipóteses de devaneios ela acabou refletindo sobre coisas que não tem uma resposta objetiva então vamos ao campo do devaneio Nietzsche morreu em 1900 mal havia eletricidade no mundo se Nietzsche estivesse vivo em 2023 vamos ver pergunto agora a inteligência Nietzsche seria cancelado se tivesse redes sociais hoje? ou seja, estou fazendo uma pergunta em si absurda não é possível não é possível pela lógica imaginar que um homem que morreu em 1900 vai ter, mas vamos ver vamos ver o que a inteligência artificial diz a esse respeito Nietzsche seria cancelado se tivesse redes sociais hoje? é difícil prever como Nietzsche seria recebido nas redes sociais de hoje em dia vejo que tem uma consciência de que Nietzsche não é um homem contemporâneo das redes sociais isso já torna melhor que a média das pessoas já tem uma perspectiva cronológica aqui é possível que ele enfrentasse críticas e polêmicas dado que suas ideias muitas vezes foram consideradas controversas e desafiadoras ao status quo no entanto, é importante considerar que o contexto histórico social em que Nietzsche viveu era muito diferente do atual um cuidado para evitar o anacronismo excelente, também muito bom Nietzsche viveu no final do século XIX quando as ideias modernas e as noções de liberdade, individualismo e questionamento da religião estavam ganhando força na Europa suas obras foram mal compreendidas e mal interpretadas por muitos de seus contemporâneos mas também foram influentes em movimentos como existencialismo e o pós-modernismo excelente hoje em dia a recepção das ideias de Nietzsche seria certamente influenciadas pelas complexas dinâmicas das redes sociais e ele segue falando isso é interessante consciência de situação histórica Nietzsche não é contemporâneo das redes sociais necessidade de lembrar que essa pergunta contém um absurdo logo eu tenho que lembrar que o contexto em que Nietzsche viveu e morreu é completamente diferente de hoje esse cuidado para evitar o anacronismo é um cuidado do historiador profissional quase nada é comparável dadas as diferenças no tempo essa é uma resposta inteligente que começou muito bem ou seja, se eu estivesse lendo de um aluno eu já faria um sinal com a caneta e um ponto de exclamação então isso exatamente cuidado para colocar as coisas no seu devido espaço e tempo mas vamos comparar agora com a Scarlett que a resposta a Scarlett me deu para a mesma questão nessa entrevista agora vou convidar que a gente faça o que Nietzsche prometeu fazer que a gente se encha de ópio e a gente possa fazer uma viagem neste ópio se Nietzsche existisse em 2022 se Nietzsche tivesse redes sociais e ele postasse as frases tão ricas de aforismo que fazem sucesso até hoje nas redes sociais Nietzsche seria cancelado completamente? depende das frases que ele viesse a postar se ele postasse, por exemplo, essas frases em que ele diz que não há essência, não há identidade feminina que há são diferentes configurações do feminino eu tenho a impressão de que ele seria muito bem vindo mas se ele postasse frases do tipo a mulher tem de se limitar a atender os desejos do homem talvez ele fosse cancelado a resposta da Scarlett é mais sutil ela lembra que em Nietzsche apesar do seu tom explosivo ou a frase que é o título da biografia dele eu sou o dinamite que Nietzsche tem frases que seriam muito bem recebidas na internet e tem outras frases em que ele seria visto como antifeminista então ela dá uma sutileza que a resposta da inteligência artificial não teve não há uma resposta de Nietzsche há respostas de Nietzsche que seriam muito bem vindas e outras que seriam motivo de cancelamento e se eu introduzisse uma reflexão ainda sobre isso eu ainda deveria dizer como historiador que a frase de que as mulheres deveriam servir aos homens que é de Nietzsche ela seria motivo de cancelamento por feministas críticos pela esquerda por pessoas ligadas a vanguardas e reflexões de gênero mas seria celebrado por vários círculos conservadores de extrema direita que proclamam até hoje que existe um papel de gênero ligado inclusive a submissão de base religiosa ou política das mulheres aos homens então Nietzsche seria cancelado em parte ou seria celebrado de acordo com o grupo que recebesse essas frases até hoje a misoginia que está em alguns textos de Nietzsche no século 19 está presente entre nós através da internet uma das entrevistas mais fortes que eu fiz no mesmo sentido de emoção inclusive para mim foi com Gilberto Gil e como o Gil estava chegando a uma idade muito experiente de muita significação cultural que são 80 anos eu perguntei a ele se havia beleza na condição velha de existir e o Gil deu uma resposta bastante interessante vamos fazer a mesma pergunta agora para a inteligência artificial há beleza na condição velha de existir? não sei nem se vai entender sim, há beleza na condição velha de existir a velhice é uma fase da vida que pode trazer muitas experiências enriquecedoras e uma nova perspectiva sobre o mundo ao longo dos anos a pessoa acumula conhecimento, sabedoria e aprende a apreciar as coisas simples da vida a beleza da velhice está na sabedoria que a pessoa adquiriu nas histórias que ela tem para contar e na compreensão profunda que ela tem sobre a vida a velhice pode trazer uma maior aceitação e compreensão dos outros uma maior empatia e sensibilidade para as coisas que realmente importam além disso, a velhice pode trazer uma maior liberdade e independência uma vez que a pessoa já passou de muitas das responsabilidades que a vida pode trazer é uma resposta positiva seria bem recebida por grupos de defesa da terceira idade por grupos de defesa da melhor idade a grande questão é que é uma resposta talvez de origem em certo tipo de velhice em países desenvolvidos com aposentadoria mais sólida para a maioria das pessoas de terceira idade no Brasil há um declínio da renda há um declínio acentuado da saúde sempre acompanhado de um bom plano de saúde ou de um amparo pela saúde pública existe maior incidência por exemplo de depressão e uma maior incidência de esvaziamento do sentido da vida ao lado de pessoas que de fato correspondem a tudo isso que está aí redescobrem valores deixam de se preocupar com coisas secundárias essa é uma resposta positiva a da inteligência artificial mas que encobre um pouco algumas realidades então positivas mas vamos comparar com a resposta do nosso grande Gilberto Gil a beleza nessa condição velha de existir? eu acho que sim quer dizer eu sou obrigado a achar que sim já que sou velho né Caetano tem um verso numa canção que fez para o pai dele que diz que o homem velho é o rei dos animais no homem velho já temos uma acumulação muito ampla enfim, das coisas da vida já foi possível ao homem velho acessar muitas formas de conhecimento muitas formas de questionamento sobre a vida e etc etc e além disso a velhice é um momento de mais aproximação com essa finitude é o que temos é onde estamos hoje é o aqui e agora quer dizer não podemos mais nos valer nos valer dos sonhos das quimeras enfim, juvenis e etc já estamos aqui já somos velhos e e e não sei com que brevidade mas daqui a algum tempo estaremos extintos bom, a resposta do Gil é otimista mas introduz a perspectiva da morte o Gil fala não sei por quanto tempo estaremos aqui estamos mais próximos do fim mas é o aqui e agora aquilo que em filosofia é o ic et nunc ou seja a capacidade de pensar este momento e não de fazer projeções para trás ou para frente há uma grande sabedoria densa em uma parte da resposta do Gil que ele diz não podemos mais nos esconder nos utilizar através de metáforas de sonhos ou de coisas que antes podiam nos animar ou como se ele dissesse que a consciência é muito maior e citando o verso do seu amigo Caetano ele fala que o homem velho em homenagem ao pai é o rei dos animais ou seja é uma resposta mais complexa com mais matizes ela não tem compromisso apenas com a positividade ela não tem compromisso apenas com esse tom quase panfletário de viva a terceira idade que está na resposta por exemplo da inteligência artificial mas é um é um passo vejam como está muito além de uma resposta pronta de enciclopédia ainda não é a sutileza de uma grande resposta mas vamos dar um pouco de dimensão eu entrevistei um grande artista uma grande filósofa e um grande cantor eu não entrevistei uma pessoa comum eu entrevistei pessoas que por tradição formação treinamento técnico são mais aptos a respostas densas do que a média agora vamos comparar com a ferramenta se eu pensar para alunos por exemplo para pessoas mais comuns para pessoas mais simples para pessoas que não tem essa essa tradição e treinamento de pessoas como o Vic Muniz como a Scarlett ou como o Gilberto Gil e aí sim a resposta da inteligência artificial é muito superior à média mas eu peguei aqui nas minhas entrevistas uma média superior a essa média então talvez a inteligência artificial também pudesse pedir um tempo para treinar para poder falar a mesma coisa que essas pessoas tão brilhantes que me responderam puderam dizer a ferramenta de produção de texto a partir de uma inteligência artificial nos leva muitos questionamentos um questionamento óbvio ético sobre direito autoral eu dizer que é meu que foi produzido na verdade por um programa um programa sofisticado mas um programa outra questão como eu vou transformar isso em ferramenta em sala de aula aqui um bom questionamento porque também era ruim a pergunta que me levava a procurar na Barça o que é feudalismo porque ela não fazia que eu crescesse eu poderia por exemplo isso teria sido muito bom na década de 70 quando eu estava por exemplo no ensino fundamental e médio que a professora tivesse mandado diz pegue a definição de liberdade da enciclopédia britânica e pegue a definição de liberdade da Barça ou da Delta La Rousse e compare isto mesmo com o recurso enciclopédia teria sido algo mais inteligente que nos levaria a um debate no primeiro, segundo e terceiro anos na época do segundo grau hoje ensino médio mas isto vai questionar a própria estrutura da avaliação nós dizemos não a inteligência artificial não é boa porque ela pega a experiência passada o que se encontra na internet a tradição e não produz nada de novo mas quando eu faço certas pesquisas com alunos eu também estou pedindo para eles trazerem coisas passadas e não produzirem algo novo por isso o lado bom de uma inteligência que produz textos é que vai me levar a pensar que questões que a gente chama de nível elementar para usar uma palavra pedagógica mais complexa de taxonomia básica como identificar, elencar, citar essas questões de simples memória elas estão com os dias contados já deveriam estar com os dias contados há muito mais tempo e agora a ferramenta coloca por terra aquele tipo de avaliação que apenas pede que o aluno repita que são variantes hoje sofisticadas e quais são os afluentes do lado direito e esquerdo do rio Amazonas eu preciso fazer pensar então por exemplo eu vou pegar um texto poético clássico e comparar com a inteligência artificial e graças a isso vou fazer o aluno pensar em modelos de produção de textos eu vou fazer um texto curto de Twitter um texto mais elaborado de Instagram e um texto de redação para o Enem e fazer a inteligência artificial trabalhar junto com a comparação desses textos eu preciso incorporar não adianta eu dizer que eu não quero eu quero o aluno criando por ele mesmo porque isto é uma fantasia eu preciso incorporar o que é tecnológico se não bastaria eu dizer não gosto da luz elétrica porque acho a luz de velas mais amarelada e romântica não importa o que eu ache a maneira de iluminar ambientes hoje são variantes da luz elétrica de LED e assim por diante tudo isto é para que eu não me torne um neoludita que acha que destruindo máquinas eu vou deter a revolução industrial a pergunta para educadores para alunos e para todo mundo é a partir do que nós temos o que nós iremos fazer e é claro como profetizou Humberto Eco toda tecnologia produz apocalípticos e integrados produz gente que dizendo é o fim do mundo ninguém mais vai pensar e as pessoas que vão dizer é uma nova ferramenta maravilhosa que vai abrir um admirável mundo novo para pegar a expressão de Shakespeare adaptada por Huxley para o seu romance ou seja eu preciso lidar com a mudança tecnológica e incorporá-la a sala de aula a maneira de pensar avaliação e a maneira de eu conceber educação o estado democrático de direito e a noção de um direito democrático implica ouvir o lado acusado implica o contraditório de toda ciência de estado democrático logo eu vou perguntar ao nosso chat GPT o que ele diria em uma frase aos seus críticos vamos lá o que você diria aos seus críticos em uma frase como ele próprio se defende ele diz acredito que é importante ouvir e considerar as críticas pois elas podem me ajudar a crescer e tornar uma pessoa melhor brilhante quase um diplomata ou seja ele não diz nada ele apenas diz que é importante ouvir as críticas para que ele possa se aperfeiçoar quando na verdade uma das críticas é se ele deve existir e não se ele deve se aperfeiçoar mas a solução dele bem ao gosto da nossa tradição política de conciliação ela é uma solução bastante democrática e aberta isso lhe assusta? isso lhe fascina? é uma ocasião para a gente pensar de forma muito crítica nas ferramentas foi um prazer todas as vezes que houve a quebra de um paradigma tecnológico ou seja nós demos um salto através do surgimento de uma nova máquina ou de uma coisa mais complexa houve resistência houve críticas à caneta esferográfica os alunos que não utilizassem caneta tinteiro que obrigavam um desenho mais rebuscado da letra com a caneta esferográfica deixariam de escrever com tanto cuidado e as letras piorariam toda a minha formação de aluno foi de um discurso de professores de exatas contra o uso da calculadora a calculadora impediria você aprender a fazer cálculos e assim por diante como eu sou ainda mais antigo eu tenho 41 anos de magistério e 60 anos de vida eu peguei resistência ao lápis tabuada aquele lápis que tinha todas as tabuadas de 1 a 10 e que a gente ia apontando e perdendo um pouco das informações sempre houve resistência a novidades ora se houver por exemplo um projetor de slides se houver um retro projetor se houver um aparelho de dvd será que os alunos vão ganhar mais ou vão perder mais existe em história desde o século 18 uma reação de trabalhadores a tecnologia que a gente chama de movimento ludita o movimento ludita na Inglaterra era um quebra quebra de máquinas que muitas vezes os operários da nascente revolução industrial supunham que estavam desempregados porque havia uma máquina de tecer a vapor porque havia uma fiadeira volante porque havia um motor a vapor que substituiria a mão de obra de muitas pessoas na verdade o processo de revolução tecnológica ele é quase sempre inevitável ele é quase sempre impossível de ser revertido não é porque eu gosto de caneta tinteiro que ela vai permanecer no tempo e no espaço não é porque eu fui educado com máquina de escrever eu que tenho diploma de datilografia que o computador vai ser barrado meu afeto pelo telégrafo não impede que o nome tenha inclusive sido banido da empresa brasileira de correios e telégrafos a minha vontade ou a do meu grupo não detém a tecnologia se eu sou saudoso de algum sistema antigo não quer dizer que esse sistema vai ressuscitar eu preciso dialogar com essa novidade e passar a pensar criticamente afinal todo novo salto tecnológico beneficia quem produz o que e qual o resultado final dessa desruptura after appropriate 発表 e растeremos caramba e as